emissoras do rádio. Móvel, o dono do menor preço. Atenção, atenção. Quer economizar de verdade? Vem aproveitar as ofertas imbatíveis. O Mercadio Ebenezer vem com tudo. O Mercadio Ebenezer tem preço baixo, bom atendimento e produtos de qualidade pra você aproveitar. Só aqui você faz economia de verdade. Você encontra tudo em geros alimentícios, produtos de limpeza, variedades, bebidas, frios e enlatados e muito mais. Tudo pelo menor preço. Então venha conferir nossas ofertas. Mercadio Ebenezer. Avenida Jaci Saraiva, centro da cidade. Organização Timba. Panificadora que delícia. Na Panificadora que delícia, tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo em geros alimentícios pra você, dona de casa. Temos pães, bolos e tortas com os melhores sabores da cidade. E diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora que delícia e comercial Pereira. Sempre servindo melhor. Trilha do Cevejinha. Trilha do Cevejinha. Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco naturais, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada. E muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cevejinha. Bem no centro da cidade. Todo dia é dia de comprar barato no CM Amistão. Tudo em geros alimentícios, brinquedos, produtos de limpeza, utensílios para o celular, perfumaria, frios e muito mais. Você vai encontrar no comercial CM Amistão. É barato todo dia. Estamos localizados na Travessa São João, centro da cidade. TV Lagoa Digital. A gente se vê aqui. A gente se vê aqui.